Cláquia! No ar! No ar! Nois TV incomodando a sua vida! É verdade? Tanto pra fuder geral! É mesmo? Geral! Toda semana! Quando é que eu? Agora é tu! Eu e o Tatu, grande mestre! Pives e Tatu! Ou melhor, Nair Bello e Fábio Koff, as vozes mais queridas do underground, da cena independente! Chama lá o que você quiser, já não existe mais isso! Não existe! Vamos começar falando das notícias, que eu acho o seguinte, cara... O underground já não é mais underground, independente! O que era mainstream agora é underground, já começa pela Britney Spears! Que é coisa mais punk que isso! Mais underground, mais tosca que a Britney Spears! Senhorita banhucha dando vexame profundo no VMI! VMI! Sei lá! VMI! Tanto faz, cara! Que coisa mais tosca aquilo! Põe o lance aí dela aí, rebolando lá! Nem rebolar, rebolando! Põe o lance e traz uma bala de hortelã pra Arthur! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! A banha dela era sendo uma coisa bizona! Mas enfim, né? Ela pode! Eu não entendi aquela coisa na cabeça dela! É uma peruca, uma preta, entendeu? Não sei, cara! É uma careca! Não sei, cara! Do jeito que ela toma tanta coisa é capaz de brotar uma dor na cabeça mesmo! Mas o negócio é o seguinte! O que que houve com o mainstream? Tá bom? Com um minhoco? Eu pensei que você era só um bambuza aqui embaixo e a galera ficava doidaça! Tá todo mundo alucinado! São porcaria, mas acabam voltando! Pô, pode só ver a Amy Winehouse! Hum! A drogada maior pós-Britney, né? Porque ela já começou... Fama dela já era pra ela ser drogadona, bebaça! Segundo show dela caiu, quebrou os dentes, continua sem dente! Que maravilha! E ela fez a apresentação num esquema que era tipo Vembea lá... Era o... Modo! Um negócio assim lá... Sei lá como é que é o nome lá na África do Sul! Maravilha! E ela apresentou o tempo inteiro cantando, olhando pra baixo... E ela só olhava com o olho pra cama... É o Vanute! É o Vanute, cara! Psicopata, possuída pelo demônio! Resumindo da notícia, antigamente se brigava para vender discos e coisas do tipo, hoje em dia essa mulherada está brigando também... Se brigava pra ser mais sexy, com a Madonna nenhuma conseguiu... Brincar no gelo! No gelo, não no gel! Pois é, então! Hoje em dia elas brigam pra ver quem toma mais drogas! Pode botar a Lily Allen, a outra, todo mundo junto... Você quer fazer sucesso? Você quer gostosona, lindona? Então, enche a cara de droga e aí você vai brilhar no futuro, não é verdade? Profundamente, velho! É, mas a coisa tende a piorar, não é verdade, meu amigo... Jorge! Eu vou trocando teu nome... Tudo só piora, né? Tudo só piora, né? Você viu o esquema lá no Led Zeppelin? Não viu no Led Zeppelin? Eu tentei ver, mas em 3 segundos que eles botaram pra vender os ingressos, acabou os troços! Pois é, no Led Zeppelin... Se tiver cambista eu vou quebrar! Mas não tem lá, na gringa não tem... Não sei, mas sei que eram 20 milhões de pessoas entraram pra ver se tentavam comprar os ingressos... Entraram e fodeu, né? Não deu, caiu tudo! Ah, mais água, por favor, minha voz tá fudida! Água é ruim, hein? Mais vodka! Ah, mas sim, por favor! E olha só, o nosso... Os caras tão velhos, tão fudidos, não sei se vão... Vai ser tipo abrir, assim, no chão... A tendência no mainstream é essa, então... É tudo direto da UTI! Os caras tem que pagar as contas, né? Pra fazer o quê? Ah, mas o que que tu acha, cara? Vale a pena, né? Os Led Zeppelin, mesmo que capenga, voltando! Obrigado, produção! Obrigado aí, produção! Ótimo! É, eles tão voltando, mas não sei, né? Vamos ver... Eu não confio muito nessas coisas de ir e voltar e querer fazer as coisas... É tipo umas coisas bizonhas! Led Zeppelin, Police, Smashing Pumpkins... É a volta dos votos mesmo! Ah, Zé Nova também inventa! Tá vindo aí o My Chemical Romance, é isso? O My Chemical Romance... Desde que entende! Como se tu... O My Chemical Romance... Não, mas eu fidei... Deixa eu ajeitar aqui pra te falar mais... O My Chemical Romance... Deixa eu fazer um visual... Isso! Que os caras meteram o pão nisso aí... Foram entrevistar os caras, né? Isso dá um medo, pô! Me dá coisas! Me dá coisas! Me dá coisas! Foram entrevistar os caras... E... Daí perguntaram pra eles, né? Pá, e aí? Vocês acham dessa onda emo e tal? Não sei o quê! Quem emo? Eu? Os caras surtaram, meu! Não! Os caras surtaram lá! Eles não gostam, né? O localista, o loirinho... O cara se levantou e ficou berrando! Não sei o quê, emo! Isso não existe! Não sei o quê! Eu odeio! Eu acho que essa bandeira que levanta é um lixo! Não sei o quê! É mais ou menos o que eu penso quando me chamam, por exemplo, o jornalista, né? Sou um jornalista! Sou um jornalista! Sou um cara sério! Embasado! Emanuel! Eu, na verdade! É, mas tá aí! Químico Romance pra quem quiser, né? Quem gosta! Quem se anima! Tem quem goste, né? Tem quem goste, né? Só tem quem goste hoje em dia! E tem! Os mesmos que voam! Ela não é a produção! Pode gritar aí! Vá amor! Grita! Agora vocês não vão! Agora vocês não aparecem, né? Vocês não falam! Bande safada! É! My Chemical Romance pra vocês! E não! E esse lance daí! Do My Chemical Romance! E os caras fizeram todo esse bolinho! Só que é um mercado que vende pra caralho! Tanto vende! Que agora a banda do ator lá, do Jared Leto, que fez o Requiem para um Sonho! Aquele cara lá! Ele tem uma banda também em emo, assim! Ah, é! Ah, bisonha! Mas é engraçado! Porque os caras... Mas é óbvio que é engraçado! Os caras... É evidente! Que fizeram um clipezinho com máscara, que caem lágrimas nos olhos, assim! Maravilha! É nova tendência! Então aguarde o pessoal da Malhação aí! Fica ligado! Lágrimas nos olhos! Você que está nos assistindo aqui no MaisTV! Tá na Malhação! Faça a sua banda também, né? Faça a sua banda! Requisitos para ter uma banda emma, franja, mochilinha, ter um fotolog, tirar foto de cima, assim! E pintar os olhos! Eu posso ser emo, cara! Eu nunca me dei conta disso! Faz isso! Tudo! Nossa Senhora! Mas, Tatu, a coisa está piorando no sentido de que... Sim! Ele vai vir para o Brasil! No VMB ele estará aqui com a sua tanga, a sua cadela no rabite-se! Estará! Ele, quem? Ele que é primo do capeta, pai do Demons! Capeta! O desgraçado, né? O parente do desgravido! Do Marilyn Manson, aquele que chupa o próprio pau, sim! Sem quebrar o pescoço! Fica sempre a pergunta, ele leva um boquete ou ele faz um boquete? Ambos! Ah, pois é! O que importa é o que interessa e ele está vindo para o Brasil, juntamente com... É! Ele está vindo tocar no VMB lá, que ele tinha uma exposição de arte, uns quadros dele que ele pintou lá com o sêmen e sangue dele, enfim! Coisas de Marilyn Manson! E quem vai tocar junto com ele? Que era a surpresa que MTV tentava esconder e, enfim... Isso, tá? Tu olha bem para a câmera e fode geral agora! Viralizar! Eu sei quem vai vir! Mas ele fode geral! Eu sei quem vai vir! Ok, ok, ok! Juliet and the Leaks vai ser a atração surpresa do VMB! Juliette Lewis! Que maravilha! Juliette Lewis, no ato da sua psicopatia no palco, tocará no VMB! Você tocará o terror e eu pretendo estar lá para registrar o momento! Duvido! Ela com os peitos de fora... Vai estar abrindo! Oi, Tatu! Te conheço! Mas tem merda pior ainda que vai vir, né? Ah, não! Pode! Tem que ter ainda o que vai ter agora! Alguém tem um papel higiênico, alguém vai ter que impar esse cenário aqui depois, que é tanta porcaria! É o NoYuze! É mesmo! Alô, Produção! NoYuze! Ah, não! Mas o NoYuze eu gosto, cara! Não, mas é entrevista com os caras que eles geram também aqui! Alô, Produção! Tu é muito cara de pau! A gente tem ponto! Então tá! Alô, Produção! Roda a entrevista aí com o NoYuze, velho! Roda a entrevista! Alô, Produção! Alô, Alô! Não, você sabe o que eu quero dizer? Oh, está a câmera rodando? Oh! Estou brincando! Eu amo Elfax! Eles são legais! Eu gosto de Elfax! Não, estou brincando! Não, não estou brincando! Não, não estou brincando! Então, como é que você sente de jogar até hoje? Ah, para um público que é tão jovem do que você é? E que você tem um... Ah, eu acho que... Quando nós começamos com essa banda, foi assim... Isso vai durar dois anos? Provavelmente não! Você sabe o que eu quero dizer? Mas o que você disse é muito legal! Você disse que o nosso público é muito jovem do que nós, certo? Isso significa que uma banda como... Ou nossa banda, em particular, pode tocar com pessoas que são muito jovem do que nós! Você sabe? Eles vão sempre apreciar a música por um tempo! É por isso que nós podemos ficar ao longo do que nós temos! E eu acho que isso é ótimo! As longas que você goste do que você está fazendo, é relevante! Sim! Por que você nunca fez o Brasil? Ah... Por que? Eu não sei por que! Por que não? Porque toda outra banda que está aqui diz que é ruim, mas eles estão errados! Veja que o nosso nome ama o Brasil! Todas as outras bandas dizem que não, não é o Brasil! Nós dizemos que realmente? Nós vamos tentar isso para nós mesmos! E o que? Nós estávamos certo! Eu estou brincando, mas... 50%! 50%! É tudo que eu vou dizer! Nós salvamos o programa! Eu perdi minha voz no chão! Graças à produção da Noize! Salvamos o programa! E você pode salvar a gente também! Você pode ser salvo! Se você não gostou da participação do... Tatu! Bives! Aqui incomodando na Noize TV! Você gostou ou não gostou? Manda e-mail para a gente! É... Puta que pariu! Arroba noise.com.br! Ou qualquer bosta que você inventar! Vai estar aparecendo aqui na tela! Puta que pariu! Arroba noise! Quer ver? Eu posso tirar... E posso botar de novo? E posso tirar... E botar de novo? E posso enfiar no Tatu também? Fica à vontade! Participe! Faça a sua besteira! Seja pior que a gente! Ou seja melhor! Xinga! Manda notícia! Manda merda! Faz o que quiser! Que tiver fim! O negócio é o seguinte, Tatu! Se você acha que isso aqui é bom ou ruim... Saiba que tende a piorar! Tende a piorar! Nós... O Senhor...